Olá, vernáticos, tudo bem com vocês? Hoje é resenha de um produtinho que chegou na minha casinha esta semana Ó, presente amarrado de corda Por que que eu tô dizendo isso a vocês? Deixa eu contar uma pequena historinha a vocês antes de mostrar Quem me acompanha no Instagram já sabe muito bem o que foi que chegou esta semana, né? E me pediram resenha Gente, eu ganhei um secador, tá? Um kit de secador e prancha da Mundial, tá? E meu colega sabia que eu tava precisando de um secador Que eu ia comprar um secador e não, eu vou te dar de presente, tá? Só que assim Ele mandou pro interesse errado, sabe? Demorou pra chegar E o que aconteceu? A pessoa simplesmente recebeu como se fosse eu O correio não pediu identidade, nem nada, CPF, nem nada E a pessoa recebeu o secador como se fosse eu Nessa brincadeira já faz o que? Uns dois meses? Que ele pediu o secador Aí eu peguei e perguntei a ele Meu filho, o secador Até agora não chegou na minha casa Não chegou na sua casa O que foi que houve? Quando ele foi se atenar Já tinha amor Chegado com mais de 15 dias E simplesmente a pessoa recebeu Como é que a pessoa recebe uma coisa que não é dela? Né? Recebeu Aí eu fiz assim, é, né? Fazer o que? Ele fez não, Li Eu sei que você tá precisando de secador pra trabalhar Vamos comprar outro Mas dessa vez você faz a compra Coloca o teu endereço pra ir certo Eu peguei, fui lá, comprei E chegou meu presentinho Que foi esse kit da Mundial Né? Que é o kit rosé Ele vem nessa caixa linda Tá bom? O kit rosé E antes que você me pergunte o preço Eu saio por R$199 Com o frete Foi R$209, tá? Então dessa vez eu fiz a compra Coloquei lá o número do cartão dele Tudo bonitinho O meu endereço bonitinho E eu comprei pelas casas Bahia Tá? Eu peguei pelas casas Bahia Porque foi o único que tava De R$200 Nas casas Bahia O outro que ele pegou Ele pegou na promoção Não me lembro qual foi o site Mas eu sei que veio pelos correios De R$160 Esse kit Não sei qual foi o site que esse homem comprou R$160 Quando eu fui pesquisar nas casas Bahia Realmente ele tava na promoção De R$170 Tá? Mas aí quando eu fui comprar Foi... Tava de R$180 Tá? Mas quando eu coloquei O... Tava de R$180 É... A vista Tá? No boleto No cartão Tava de R$199 Aqui é R$110 Você tem a opção de pedir R$110 e R$220 Tá? Eu pedi o R$110 E chegou em uma semana Contada gente Era pra chegar no dia 16 de julho Chegou dia 15 Eu fiz a compra Se eu não me engano Dia 5 de julho Eu fiz a compra No dia 15 Chegou Tá? E... Gente eu vou abrir pra vocês Eu fiz uma pequena resenha mostrando um... Secando o cabelo e tudo Tá? Mas eu vou abrir É... Pra vocês Vou deixar aí o passo a passo O jeito que eu fiz O jeito que eu sequei o meu cabelo O jeito que eu pranchei Gente Olha o brilho que a prancha deu no cabelo Para o dia a dia Vou logo dizer a vocês Essa é a melhor prancha Pra quem gosta de pranchar o cabelo Toda semana Todo dia Essa aqui é a melhor Tá? Então vamos lá ficar com o passo a passo E aí eu já volto Abrindo O nosso Secador e prancha Tá? O kit Rosé Da Mundial Tá? Então vem comigo E aí E aí E aí Tchau. 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 Bom, gente, eu tenho um espaço aqui na minha bancada pra poder abrir com vocês, tá? Então, ele vem aqui nessa caixa, tá? É uma caixa de presente, então o kit vem aqui dentro. Ele vem com o secador e com a prancha, tá? A temperatura é 110. É secador de cabelos 200 volts, duas de 2.000 volts, eu acho que assim se fala, secagem rápida. Prancha alisadora, turmalina e on, liso perfeito, tá bom? Eu vou abrir aqui. E chegou super rápido, tudo bem embalado. Foi ótimo. Então, ele vem, aí vem aqui a caixa da prancha e aqui dentro vem a caixa do secador. Eu vou tirar pra ficar mais fácil, né, pra vocês. Então, ele vem a caixa do secador e a caixa da prancha. Bom, meus amores, vamos lá, né? Bom, vou mostrar primeiro o secador, que é este aqui. É... Ele só vende o kit. Vou falar pra vocês enquanto eu abro aqui a caixa, tá? Então, vem... Uai, o que é que eu derrubei aqui? Mas eu tenho que derrubar alguma coisa. Derrubei o... O bico. Vem um bico só, tá? Eu vou ver onde é que eu compro esses bicos e o manual. Ó, vem dessa caixa. Vou botar pra cá. Então, ele vem assim, embaladinho. Eu já tirei o que eu já usei e já derrubei, né? Porque a pessoa é desastrada ao extremo. E, gente, ele é bem levinho. O meu secador, que é o secador azul, que eu dei... Como eu tava com dois secadores, eu tava com o da Taif, que minha mãe tinha me dado já... Já faz mais ou menos uns nove anos que eu tenho esse secador da Taif. E eu tava com o azul, que foi do kit da minha primeira prancha réplica da Nanotitânio. E eu dei pro aminhão do curso, que tava precisando muito, que não tinha condições de comprar um secador. Né? Porque a minha intenção era comprar um secador mais rápido possível. E eu acabei adiando, 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 não comprei. Bom, ele é bem levinho. Eu estranhei a leveza. Ele é leve, leve mesmo, gente. Leve, leve, leve. Eu estranhei. Eu tô estranhando um pouquinho, porque ele é muito leve. O meu era pesado. Vem aqui o botão de liga. Aumenta. Aqui também aumenta a temperatura. E aqui você pode dar o jato frio. Ele é lindo, ó, gente. Ó, esse rosé gold com prata. Vem o nome mundial. Vem o bico. O bico, ele é de enroscar. Tá? Pra você enroscar ele aqui e ele trava. Certo? E eu achei esse bico muito aberto. Muito aberto mesmo. Então, eu vou procurar ver nas lojas se eu acho desse jeitinho aqui. Porque ele encaixa. Ele é de rodar e ele é ruim pra sair. Sai. Né? Mais um pouquinho fechado. Os meus bicos não dá aqui. Eu acho que nem o bico do meu difusor dá aqui. Então, ele vem assim. Tá? Com esse bico. Né? O cabo não é muito grande. Eu acho que tem mais ou menos aqui um metro de cabo. Ih! Eu tive um sério problema com a tomada. Sabe aquelas tomadas que não entra? Sabe que ela é muito grande? Pupo, a tomada que tu tem em casa é neste nível. Dessa tomada aqui. Então, como eu também atendo domicílio, eu vou ter que trocar todas as tomadas aqui de casa. Como eu já vou trocar a fiação elétrica, tudo aquilo de casa. Eu vou consertar essa fiação elétrica aqui de casa. Eu já vou trocar as tomadas por uma de 20 amperes. Que é o meu caso, do meu secador. Eu tinha o mesmo problema com o secador da Taif. Que é justamente 20 amperes. E toda mão que eu ia pagar de cliente, eu esquecia o T que eu usava. Aquele T, aquele Benjamin. Não sei como é que chama a sociedade. A gente chama de T. Na sua deve ser Benjamin. E eu esquecia. E era a maior confusão, porque na casa da cliente não tinha. Então, eu tive que comprar um adaptador de 20 amperes. Ele pega os dois. Ele pega o normal e ele pega o de 20 amperes. Tá? Pra poder usar. Eu não posso trocar... Quando eu fui comprar o adaptador de 20 amperes, eu ficava assim... Ah, você pode trocar o cabo. Não, gente. Eu não posso trocar o cabo, porque acabou de chegar. E é um ano de garantia. Então, eu tenho que esperar sair a garantia, poder trocar esse cabo. Mas eu não pensei em trocar o cabo, não. Tá bom? Então, adaptador de 20 amperes. Eu paguei 5 reais nesse adaptador. Quebrou o galho. Bastantei. Vamos lá para a prancha. Né? Gente, ele sozinho. Só o secador. Tá custando, se eu não me engano, nas casas de Bahia... 100 reais. Tá de 90. No boleto. No cartão, ele sai por 100. A prancha vem aqui na caixinha. Só a prancha e o manual. E... Eu conservei o saco. Para poder mostrar a vocês. E ela é bem levinha também, gente. Ela é bem levinha. Esquenta muito. Eu acho que o cabo dela tem quase 1,20m. Ó. Tá? E é giratório. Tem a travinha aqui de segurança, que você aperta. Chega bem de pertinho. O botão de liga. E liga. Né? E aqui, você vai colocando a temperatura que você quer. Tá bom? Aqui você coloca a temperatura que você quer. Ela vai até 220, tá? Ela não é de titânio. Ela é de... Turmaline. E cerâmica com turmaline. Tá? Ela fala aqui que ela chega a 220 graus. Eu tô lendo aqui. A 220 graus. De temperatura. De 100 graus. A 220 para garantir o liso perfeito. Chapas flutuantes. É aquela chapa que a gente acha que a prancha tá quebrada. Mas não. É chapas flutuantes. Tá bom? E... Adapta-se para deslizar suavemente e garantir um alisamento uniforme e sem marcas. Realmente. Ela não marca. Eu fiz os meus cachinhos aqui na frente, como eu sempre faço quando eu broche. E olha. Dessa vez o cabelo não ficou com o caimento que eu gosto. Tá? Tá liso, 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 liso. É, ainda tá só porreta. Eu fiz ainda só porreta. O que eu vou dizer pra vocês. Bom. É... Contra a temperatura. Ela tem a travinha dela de segurança e o cabo giratório. Tá bom? Gente, ela esquenta pra beleza. Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei a vocês. A luzinha aqui acende. Ela fica piscando até a prancha esquentar. É... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pranchas agora, por segurança... Deixa eu travar. Por segurança... Trava. Trava. Por segurança, elas estão ligando com uma hora de relógio. Então, às vezes, você tá lá distraída, panchando o cabelo da cliente e percebe que a prancha desligou sozinha. Calma, não é defeito não, tá? É segurança. Com uma hora, as pranchas, então, estão desligando sozinha. Ainda mais pra quem dá progressiva e a gente demora muito pra fazer uma progressiva. Então, ela desliga sozinha depois de uma hora, tá? Dá pra fazer progressiva? Dá. Dá pra fazer progressiva porque ela chega, ela tem produtura de 220. Mas, eu não sei se vai ter um resultado bom porque eu não testei ela ainda pra fazer progressiva. Geralmente, gente, eu vou comprar uma outra prancha. Eu vou comprar uma prancha da... Da MQ para progressiva. Eu vou comprar, sim, a de titânio da MQ para progressiva. Porque essas daqui é bom para uso diário, é bom pra um botox, é bom pra um alisamento, é bom pra vocês que são loucas. E o cabelo, a senzal apareceu, tome-lhe prancha, né? A pessoa prancha o cabelo, no mínimo, acho que umas 60, 100 vezes no mês. Não consegue deixar o cabelo se pranchar de jeito nenhum. Como eu só prancho meu cabelo quando eu faço uma reconstrução, uma caudalização, quando eu faço um botox, eu não prancho meu cabelo toda semana, eu seco mais com uma escova rotativa. Então, pra mim, ela é ideal. Ideal pra eu também trabalhar no salão com aqueles cabelos mais fragilizados, aqueles cabelos mais finos, que se parte com alguma coisa, como o cabelo da minha mãe. Então, ela, pra mim, é o ideal pra eu poder usar com esse tipo de cabelo. Então, para diário, para uso em casa, ela é ótima. Para progressiva, ela pode dar até o alisamento, mas não vai ser aquele alisamento perfeito. Realmente tem que ser uma prancha mais profissional. Mas, pra um trabalho, tá ótimo. Uma escovação, tá ótimo. Tá bom, meninas? E ela ainda faz caixinhos. Ela é assim e ela ainda muda você a fazer caixinho. A única coisa que eu não gostei é que isso aqui esquenta. Gente, essa prancha esquenta muito, tá? A temperatura que eu uso no meu cabelo diariamente, diariamente não, quando eu uso a chapinha, é 180. Porque não precisa estar prancha no meu cabelo em 220 nem 230. Pare de meter a louca, tá? Então, a temperatura pro meu cabelo é 180. Pro cabelo de minha mãe, eu prancho pro cabelo de minha mãe em 120. Porque é um cabelo fino. Não precisa tanta quentura assim, tá? Pois é, Lili também aqui é dica, tá? Não é só mostrar produto, também é dica. E amei, gente. Eu tô apaixonada por esse kit. Tá, eu já agradeci tanto, meu amigo, por isso. Eu tava realmente precisando, né, de um secador. Porque eu ia voltar a trabalhar. Estou na quarentena, não tá tendo curso, mas eu queria voltar a atender novamente, né? E o que tava faltando só era mesmo o secador chegar. Cabo diretório. O ruim porque o cabo não é muito grande. A minha outra prancha tinha quase dois metros de cabo. O meu secador também tinha quase dois metros de cabo. Esse aqui é pequeno, mas a gente mete uma extensão, né? E dá tudo certo. Então, essa aqui foi a resenha do meu kit da Mundial. Chapinha e secador, tá? Estou apaixonada por ele. Ele não faz muito barulho. Já gostei disso. Não é aquele secador barurento. Não sei se é porque tá novo, né? Mas não é aquele secador barurento. E a chapinha, gente, não trava no cabelo. Desliza facilmente. Já gostei. A minha da Gama, a Keratin, tem resenha dela no canal. Ela faz uma zoada estranha. Ela engata no cabelo. Como eu já tenho uma manha de pranchar com ela, eu não me preocupo muito na zoada. E ela não agarra muito no cabelo. Não, porque eu já peguei a manha de usar ela. Mas essa daqui deslizou super bem. Ela alisou super bem. Consegui fazer meus cachinhos. Modelar minhas pontas, como eu sempre modelo. E o resultado foi sensacional. Achei que não ressecou o meu cabelo, como a que eu tava usando. Estava ressecando minhas pontas. Nada disso. Maravilhoso o resultado, tá bom? Tá aqui a resenha pra vocês. Demorou, mas eu trouxe, tá? Do meu novo kit aí de secador e prancha da Mundial. Certo? Assim que a minha da MQ chegar, eu vou ver se eu faço a compra essa semana. Assim que a da minha MQ chegar, eu venho fazer resenha pra vocês também, tá? Então é isso aí, meus amores. Um beijo. Eu cheiro. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like e compartilhar o vídeo, tá bom? Quanto mais você dá like aí, mais o YouTube dá a entender e começa a recomendar os vídeos, tá? Então dá essa focinha aí, assista os vídeos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!